TV Nordeste, do sertão ao litoral, o seu canal de informação. Polo Gesseiro do Araripe sustentável. O Polo Gesseiro do Araripe, com iniciativa e apoio da Prefeitura Municipal de Araripina, Sindu Gesso e Ministério Público de Pernambuco, promoveu nessa semana, dia dez de junho, o diálogo sustentável, visando a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O acordo foi assinado entre os empresários, Sindu Gesso e Ministério Público durante o evento e será divulgado em solenidade durante a quinta Expo Gesso de Trindade, dia vinte e cinco de julho de dois mil e treze. Participar de eventos dessa natureza já nos passa a ideia do assunto, o que vai ser abordado, porém, vai além do que imaginamos. Só um material elaborado por quem defende e cultua o manejo sustentável dos resíduos sólidos pode prender a atenção e nos deixar apreensivos para as possibilidades do que podemos fazer e dos nossos deveres. Leis ambientais em vigor e apoiada por quem está no setor e precisa se adequar. É um prazer grande estar aqui nesse momento, que há anos atrás isso parecia até impossível de se acontecer, mas quando Deus está no controle, tudo contribui para o bem e vem de uma forma muito saudável, de uma forma boa. Buscando seguir as normas, veio a interação, juntamente com o Ministério Público. O Ministério Público, nesse contexto do polo gesseiro, está promovendo uma série de ações integradas, buscando a atuação proativa para chegar mais próximo desse setor produtivo do APL Gesso, a fim de ajudar esse setor a desenvolver, primeiramente, o seu plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, buscando antes de processar, antes de buscar qualquer tipo de sanção, simplesmente ser um canal para fomentar, para estimular esse setor a cumprir a risca legislação ambiental. Para mostrar a dimensão do que muda e do porquê de cumprir as leis, o evento contou com o palestrante Fabrício Soler, consultor jurídico especializado em gestão ambiental. Então, o meu desafio aqui é ser muito pragmático, é trazer para vocês o seguinte, a lei foi aprovada, está regulamentada e vocês têm hoje uma grande oportunidade, vocês já estão dando um passo significativo polo gesseiro para a construção de algo coletivo e consensuado, um algo que reflita uma conversa, um entendimento das partes. Para reforçar o apoio a quem faz o Pararipo crescer, esteve presente o prefeito e presidente do SISAP, Alexandre Raiz. Além de dar as boas-vindas, naturalmente, nós nos sentimos muito felizes em poder estar aqui nesse momento. A gente tem sido, o município tem procurado de forma bastante enfática, ser parceiro de todas as ações que possam ter, que possam levar à melhora da qualidade de vida das pessoas e principalmente a melhora da legalidade. Nós, como prefeitos, como gestores públicos, temos que compartilhar essas ideias. Não só a empresa, não só a empresa, mas o município também tem que poder fazer o seu dever de casa com relação ao meio ambiente e com relação às políticas públicas voltadas exatamente para a melhoria da vida das pessoas. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos inclui fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e os próprios consumidores. TV Nordeste, anuncie aqui!